O William Faulkner nos disse isso, que o passado não morreu, nem passado é, e ele nos fala isso nesse sentido de que passarmos por situações que são inseguras agora, como é a pandemia, pode sim fazer com que coisas que nos aconteceram lá atrás, coisas difíceis que nos aconteceram no passado, venham à tona. E muitas vezes elas vêm à tona, não como algo que a pessoa sabe exatamente o que é, podem vir à tona como sensações corporais estranhas, sensações corporais distintas de algo que a gente estava acostumado, ou o aprofundamento de sensações que a gente já teve. Ah, eu sempre fui assim meio ansioso, mas agora na pandemia o negócio está feio, agora na pandemia a coisa está preta mesmo, pode acontecer isso. E o que é? É o passado dando oi no presente, passado dando oi, tchauzinho aqui no presente, e como que o passado faz isso? Através dos sintomas.